A égua Tina Apolo Rocha foi campeã. Depois de 10 rodadas, foi campeã junto com o vaqueiro Cacazinho. O vaqueiro que está montando no craque Furacão Jack, onde está fazendo uma ótima temporada. E agora teve uma nova dupla. Não sei se vai permanecer até em outras vaquejadas ou só foi nessa. A Tina Apolo Rocha é uma ótima égua, nascida no ano de 2016. Uma filha do Dom Rochão Eterna Leite. Dom Rochão Eterna Leite que é pai do Dom Federal Rochão, do Dom Rochão Junho, do Dom Apolo Fly, de Lobundo do Rochão, de vários. É uma ótima égua. E a sua mãe é a Silks H.J.S. É uma ótima égua que entrou para completar o time das estrelas do Aras PFF. As queridinhas. É uma das melhores éguas do Aras PFF. Porque tem a Cafami. Tem a Tina Apolo Rocha. Tem a Beth Easy Rocha. A Sucessora 15, felizmente, não está entre nós. Mas também tem vários craques mesmo. A Jade Alamite, o Gareão, Eterna Leite, a Beth Easy, felizmente, não está também entre nós. Tem vários animais. E os todos são 100% comprovados na vaquejada. Se eu esqueci de falar de alguns, porque tem muito, muito mais animais diferenciados, igual a essas máquinas. E fique com as carreiras. E se eu gossipo é uma grande vez mais retrospectiva, então dá para mais a gente. A gente precisa participar aqui na zona da baquejada. A gente precisa participar. E a gente precisa do gato. Espero que tenha gostado Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo